Estão a decorrer obras de conservação e valorização na Capela de São Pedro de Balsemão. Esta intervenção, que deverá estar concluída durante o mês de abril, é da responsabilidade da Direção Regional de Cultura do Norte, está orçamentada em 63 mil euros e foi integrada no projeto Redes de Monumentos do Val do Douro, financiado pelo FEDER e pelo Programa Operacional Regional do Norte. As obras estão a decorrer no exterior e interior do templo. Que passam, sobretudo, pela renovação da sua envolvente exterior construída e garantir uma melhor proteção aos elementos construtivos, quer nos paramentos, quer na cobertura, através de uma renovação das telhas e no contratamento também dos paramentos exteriores, incluindo também os vãos. Vamos, neste momento, arrebocar o exterior da igreja, que corresponde, de facto, a uma alteração à imagem dominante, mas o que é facto é que ela sempre foi assim arrebocada, se fazendo realçar agora os elementos de cantaria exterior e as lápides que estão encostradas nas paredes. Interiormente, vamos também renovar as suas instalações de equipamento luminotécnico, no sentido de garantir uma melhor condição de iluminação e, com isso, também valorizar o monumento na lógica da visita pública. O edifício mantém-se aberto, apenas será fechado, digamos, nos momentos em que, assim, por questões de segurança seja necessário efetuar esse fecho. Portanto, podemos entrar aqui um pouco no estaleiro da obra e ver o que está a acontecer durante estes próximos tempos. Obviamente que, depois, pretendemos também melhorar a divulgação e melhorar também a sinalização, alguns aspectos de, digamos, de sinalização exterior, porque sabemos e temos conhecimento que as pessoas, quando veem este edifício, passam um pouco por ele sem se perceber que, de facto, estamos aqui na Capela de São Pedro de Balsemão. A Capela de São Pedro de Balsemão é um dos mais antigos templos de Portugal e está situada a 3 quilómetros da cidade de Lamego. Todo este edifício apresenta uma grandiosidade que permaneceu intocável às alterações sofridas ao longo do tempo. D. Afonso Pires, que foi bispo do Porto entre 1385 e 1362, está sepultado nesta capela. Na Capela Mó, junto ao altar, podem admirar-se dois retábulos com as figuras de São Paulo e uma belíssima imagem de Nossa Senhora do Ó. A Capela de São Pedro de Balsemão está classificada como Monumento Nacional. Até a próxima. Até a próxima.